PRF ou PF? E aí, qual a diferença entre essas duas carreiras? Se você tá estudando pra alguma desses concursos, então fica comigo até o final que eu vou falar nesse vídeo sobre as top 6 diferenças entre a PRF e a PF e no final eu vou dar uma dica de ouro pra te mostrar se dá ou não pra estudar pra esses dois concursos ao mesmo tempo. Solta a vinheta! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre a PRF e PF vídeo muito pedido aqui por vocês e vou utilizar critérios critérios que eu mesmo escolhi, tá? E vou dar pontuação se vale mais a pena a PRF ou PF em cada um desses critérios. Então, se você gosta, quer assistir esse vídeo fica comigo até o final e não se esquece de se inscrever, pô é você que faz esse canal aqui crescer, faz esse canal aparecer pra outras pessoas também então se inscreve, ativa o sininho e dá aquela curtida também, pô dá aquela curtida pra você dar aquela moral, eu sei, é o seu feedback pra mim dizendo que, pô, esses conteúdos estão te ajudando de alguma forma obrigado, tamo junto sempre. Agora, vamos lá, vamos falar sobre as diferenças as seis diferenças entre a PRF e a Polícia Federal. A primeira delas é em relação ao salário, tá? O salário é quem entenda como subsídio, eu tirei exatamente da lei lá que fala sobre subsídio da PRF e da Polícia Federal. Agente, escrivão e papiloscopista da Polícia Federal ganha um salário inicial, um subsídio inicial de R$ 12.600, mais ou menos, R$ 2.500, alguma coisa, é isso, R$ 12.522,50 pra ser bem exato, tá? Perito e delegado ganham algo em torno de R$ 23.600. Agora, e o PRF? E o policial rodoviário federal? Quando entra o salário é um pouco menor, ganha algo em torno de R$ 9.900. Então, nesse quesito, nesse critério, salário, ponto pra Polícia Federal. Vamos pra outro critério aqui, escala de trabalho, como é que funciona, tá? PRF é a escala padrão, 24 por 72, ou seja, trabalho um dia e folga três. Tem as exceções? Tem, tá? Você pode trabalhar no horário administrativo, né? Na sede, na superintendência ou na própria delegacia da PRF, então você vai trabalhar ali no horário comercial de 8 às 17. Você pode ter umas escalas diferenciadas, eu mesmo, tá? Eu já trabalhei numa escala de 24 por 96, é isso, né? Um dia e folga quatro. Você pode trabalhar num grupo especializado, trabalhar 12 por 36, ou qualquer outro tipo de escala, tá? Mas a escala padrão é 24 por 72. Na Polícia Federal, já é diferente. Você, normalmente, na escala padrão, na escala, né? É horário normal, horário de expediente, de 8 às 17. Então, você vai trabalhar de segunda a sexta, às vezes pode trabalhar no sábado. Você pode, inclusive, tirar alguns plantões, tá? Pra que, quando tiver uma ocorrência na madrugada ali, você pode até, dependendo da tua delegacia, ficar desobreviso, mas você tem que ir lá e atender. Então, tem essa escala padrão de horário de expediente. Você pode trabalhar numa escala igual da PRF? Pode, por exemplo, se você for parte do grupo de pronta intervenção que trabalha na fronteira ou trabalha em coisas especializadas. Aí, sim, você trabalha por plantão, mas é a exceção. O normal é você trabalhar em forma de expediente. Eu prefiro, eu prefiro trabalhar um dia e folgar três. E você? Deixe aí nos comentários que você gosta mais a escala da PRF ou a escala da Polícia Federal. Nesse caso, o meu critério aqui de escala de trabalho, ponto pra PRF. Agora, vamos falar sobre risco de vida. É uma coisa complicada de se falar, mas você vai fazer concurso pra área policial. Então, o risco é maior do que você trabalhar em outra empresa, em outro setor. Por exemplo, se for, sei lá, analista do Tribunal de Justiça, não tem esse risco. Então, as duas áreas têm o seu risco de vida, tanto a PRF como a Polícia Federal. Agora, eu vou fazer uma análise aqui entre essas duas. Qual que é mais perigosa, tá? Eu considero a PRF, cara. Inclusive, foi feito um estudo pelo colega W. Marcos. Eu vou falar com vocês aqui, trazer alguns números, só pra vocês terem essa noção de quantos policiais, infelizmente, perderam a vida. Ele fez esse estudo de 2007 a 2020. Se liga nesses números, ó. De 2007 a 2020, esse estudo que ele fez aqui, tá? Foi um total de 92. Logicamente, né? Estamos em 2022 agora. Esse número, infelizmente, aumentou. E olha a causa mortes, ou seja, qual foi a maior causa de colegas que perderam a vida nesse período, tá? Acidente de trânsito em serviço, 26,9%. Acidente de trânsito fora do serviço, 20,65%. São colegas que saíram do plantão e, infelizmente, se acidentaram por questão de cansaço, de sono mesmo. E suicídio, 21,74%. Ou seja, muitos colegas perderam a vida. Então, é um número alto se você considerar e fizer a comparação com os outros setores da sociedade. Polícia Federal também, cara, tem muito colega que se suicida. Seis vezes mais que a média da população nacional. Então, são duas carreiras que, infelizmente, muitos colegas perdem a vida. E nesse critério aqui, eu não vou pontuar, até porque a vida não tem valor, né? Então, só pra você entender que você vai concorrer pra um carro que, sim, existe um risco elevado de vida. E, nesse caso, o risco maior é da PRF por conta dos acidentes de trânsito. Porque você trabalha na rodovia, passa caminhão, passa ônibus, enfim, você tá exposto a um risco muito maior. Diferente da Polícia Federal, que é um ambiente controlado. Quando você vai pra operação, você faz análise de risco. Você vai com uma equipe pronta, uma equipe grande. Então, o risco, nesse caso, de troca de tiro, por exemplo, é muito menor. Mas o critério aqui, cargo único, é o modelo adotado pela maioria das polícias do mundo. Inclusive, o FBI dos Estados Unidos, por exemplo, adota esse cargo. Na PRF, a PRF é cargo único. O cargo é policial, rodoviário, federal. Também tem um agente administrativo, mas eu tô falando do cargo policial em si, tá? Agora, na Polícia Federal já é diferente. Temos cinco cargos. Tem agente, tem escrivão, tem papiloscopista, delegado e também tem o perito. Então, nessa questão, eu acho que o cargo único, tá? Na minha opinião, é muito melhor. Por quê? Primeiro, porque é feito, na maioria, adotado, melhor dizendo, na maioria das polícias de primeiro mundo, tá? E segundo, não fica uma burocratização. Pô, imagina, cara, você trabalha num órgão que você tem que fazer um inquérito, por exemplo, aí tem que recorrer ao escrivão. Pô, daqui a pouco, pra você complementar o inquérito, tem que ter assinatura do delegado. E outra coisa, tá? Eu vim do meio militar. Fiquei dez anos na aeronáutica. Tem essa hierarquização dentro da Polícia Federal. Lógico, não chega a ser igual do militarismo, mas sim, cara, você vai sempre responder o delegado, a pessoa entra e já tem, já olha de maneira diferente, até porque o salário deles é diferente do seu, do seu, no caso, o agente, o escrivão, o papiloscopista. Então, tem essa questão interna, essa briga interna por conta dessa diferenciação entre os cargos. Então, nesse quesito, cargo único, ponto pra PRF. Mais um critério, rotina de trabalho, como é que funciona o dia a dia do PRF. Você vai chegar, vai tirar o seu plantão normalmente com mais um colega, né? Ou pode ser mais de um, mais de dois, enfim. Vai pegar a sua equipe e vai pro trecho. E no trecho, cara, o trecho é seu, pô. Você pode fiscalizar trânsito, você pode fiscalizar criminalidade, você pode fazer parte de um grupo tático, pode fazer operação com cães, dependendo ali do grupo que você for trabalhar. Pode trabalhar no helicóptero, pode trabalhar no IBAMA ali, junto com o IBAMA, Receita Federal. Pode fiscalizar madeira. Você pode fazer de tudo na PRF, cara. Você é o dono do trecho. Logicamente que tem algumas diretrizes ali, dependendo da tua legacia, o que você vai fazer, mas o seu serviço é dinâmico, é muito legal. Cara, tem nove anos que eu trabalho na PRF e eu posso dizer pra você, nunca tirei um plantão igual o outro, tá? É lógico que tem as bocas pobres, tá? Você vai pegar ali um acidente de madrugada, vai ficar debaixo de chuva, orientando o trânsito, faz parte do serviço. Diferente da PRF, que tem serviço dinâmico, temos o serviço da Polícia Federal. É um serviço mais burocrático, é maneiro pra caramba, com toda certeza, né? Você derruba uma quadrilha gigante aí, mas são meses, são anos investigando essa quadrilha. E pra você derrubar um crime, não é uma coisa dinâmica ali, você não vai abordar, né? Você vai fazer investigação. A investigação, você tem que trabalhar muito na área de TI, contabilidade, crime previdenciário, crime contra a fazenda pública, moeda falsa, são crimes que são mais chatos, tá? Entre aspas, é você ali na frente do computador o tempo todo. Se você gosta desse tipo de serviço, tá tudo bem, mas tem gente que às vezes que entra para a área policial e quer ver ali, troca de tiro, troca de tiro não, né? Quer ver ali ação, quer ver ali, pô, prendendo vagabundo e levando pra delegacia na Polícia Federal, não acontece isso. É uma coisa mais velada, tá? Até porque é uma polícia investigativa. Então, tenha consciência que é assim que vai acontecer. É o seu dia a dia. Você pegar, chegar no seu expediente e começar a ficar na frente do computador ali e fazer o seu trabalho, um trabalho mais burocrático. Então, nesse caso, pro meu critério, tá? Que eu adotei aqui entre a PRF e a Polícia Federal em relação à rotina do trabalho, ponto pra PRF. E pra finalizar, o último critério, quantidade de vagas pra concurso. Vamos pegar como análise o último concurso 2021, tanto pra PRF como pra Polícia Federal. Quantidade de vagas pra PRF? 1.500 vagas. 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Agora, pega o concurso da Polícia Federal. Quantas vagas foram? 1.500 também. Só que foram distribuídas em quatro cargos. A gente teve um total de 893 pra agente, 400 pra escrivão, 84 pra papiloscopistas e 123 pra delegado. Então, na verdade, se você escolheu, por exemplo, fazer a prova pra agente da Polícia Federal, você concorreu com 893 vagas. Olha a diferença. Um com 1.500 e o outro com 893. Escolheu o escrivão, pô, teve o menor número de vagas ainda. Ah, Gabriel, mas dá pra fazer os dois concursos. Beleza, pô, porque normalmente um é de manhã e outro é tarde, né? O dia da prova. Mas são cargos diferentes. Maneira de trabalhar é diferente. Então, em relação à quantidade de vagas, né? A PRF, ela leva mais vantagem. Você tem mais chance de passar na PRF do que pra Polícia Federal. Então, em relação à quantidade de vagas, por conta que não é cargo único na Polícia Federal, ponto pra PRF também. Então, você viu que no final, não teve a pontuação do risco de vida. No final, ficou 4 a 1 pra PRF. Então, na minha opinião, né? Porque eu sou PRF, vale mais a pena. Você tem mais chance de ser aprovado. O seu serviço é mais dinâmico, é mais voltado mesmo pra área policial. Se você gosta ali da ação, vale a pena fazer o concurso da PRF. Agora, a dica final que eu falei que é dar pra você é o seguinte. Dá pra estudar pros dois concursos? E eu te adianto desde agora, tá? Dá sim. E é obrigação sua fazer o estudo pras dois concursos. Sabe por quê? Por quê? Primeiro, a banca é a mesma. A banca é a Sebraska e Barra SESP. Então, a linguagem, o tipo de prova é o mesmo, certo e errado, né? Uma errada numa certa. Outra coisa, é a área policial, pô. Então, você consegue estudar pras dois concursos se for em da mesma área. As matérias são muito parecidas. Tem muita matéria que é praticamente a mesma coisa. Principalmente da área de direito, tá? Direito Constitucional, Administrativo, Penal e Processo Penal. Português também é muito semelhante. Vai mudar uma ou outra coisa bem mínima ali. Você também tem mais duas matérias que são iguais, tá? São as mesmas matérias, melhor dizendo. RLM e Informática. A diferença é o seguinte. Que na Informática, principalmente Informática pra Polícia Federal, cara, é muito maior. Pô, foi um bloco inteiro só de Informática no último concurso. Com 36 questões, se eu não me engano. RLM também é mais rebuscada em relação à PRF. E depois você tem as matérias específicas, né? Pra PRF, por exemplo, tem CTB, você tem a Língua Estrangeira, tem Ética, por exemplo. E na Polícia Federal, você tem Contabilidade e também Estatística. Mas essas duas matérias você consegue depois estudar, colocar no seu plano de estudo, depois que você estuda as matérias básicas. Que matérias básicas são essas? As matérias que caem tanto na Polícia Federal como na PRF. Então, eu digo pra você, cara, não pense se dá ou não pra estudar pros concursos. Faça um planejamento pra, sim, encaixar essa forma de estudar. Podendo aumentar as suas chances pra passar tanto na Polícia Federal como na PRF. Aliás, não é incomum, tá? É muito comum o cara estar estudando pra Polícia Federal e sair o concurso da PRF, faz e acaba passando também. Eu mesmo conheci dois colegas que estavam estudando pra Polícia Federal e acabaram passando na PRF. E, pô, ficaram e gostaram demais aí do álcool, então comigo aí, trabalhando no trecho. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele te ajudou de alguma forma, tirou a sua dúvida entre a PRF e a Polícia Federal, então dá aquela curtida no vídeo e deixe seu comentário qual o concurso que você vai fazer, PRF ou PRF. Eu quero saber a sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez, toda semana, eu tô trazendo vídeo novo aqui pra você, o vídeo de análise digital, vídeo de análise de concursos policiais, enfim. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Um forte abraço, tudo de bom sempre e nos encontramos no próximo vídeo, hein? Valeu!